Olá, as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, vão até o dia 27 de maio. Entre as mudanças no edital deste ano, mais rigor na correção das redações. O Enem é a porta de entrada para muitas universidades federais. No NBR Entrevista de hoje, vamos conversar com Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Tudo bem, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente começar, o Enem há alguns anos ganhou muita importância, né? Ele realmente facilita o ingresso nas universidades federais? Sem dúvidas, ele faz uma inversão na lógica do vestibular, que antigamente as universidades sempre fizeram, e fizeram com muita competência desde 1911. Mas o Enem, ele faz com que o estudante de qualquer parte desse país, ele tenha acesso a esse bem público, que é uma vaga numa instituição pública. Ele não precisa se inscrever previamente em uma universidade, em um curso, como é a lógica do vestibular. Ele faz uma prova, e a partir dessa prova, ele tem acesso a centenas de instituições e a milhares de cursos e de vagas. Bom, e hoje, quantas instituições aceitam o Enem para o ingresso, né? Veja, isso é que é importante, Carlos. Hoje, o estudante de qualquer parte do país, ele fez a sua prova com a sua nota, ele vai poder acessar em 2012. Ele tinha 101 instituições, 3.700 cursos e 130 mil vagas. Independente de sua classe social, independente da região do país que ele está, ele não precisa se deslocar para fazer essa inscrição, essa prova. Ele faz uma única prova e depois ele tem esse acesso. Veja, se ele busca um curso na Universidade X, né? E ele observa naqueles dias do sistema de seleção do Ificara, que tem um curso muito semelhante a outra instituição, ele, no seu computador, ele tem acesso a isso. Veja, nós estamos disponibilizando esse bem público, que é vaga em instituições públicas, para todo o país. É uma democratização com qualidade das vagas e do acesso ao ensino superior. Agora, a adesão das universidades é voluntária, não é isso? Sem dúvidas, até porque as universidades brasileiras, apesar de jovens, elas fazem o seu vestibular com muita competência. Então, é preciso que elas analisem nos seus conselhos, que elas tomem essa decisão, que elas verifiquem a importância de estarem participando desse processo. Mas o Ministério da Educação tem um profundo respeito a essa decisão ser feita, ser tomada nas universidades, nos conselhos. A autonomia das universidades, né? Sem dúvida, nós temos que preservar isso. Bom, o Enem abre também outras portas para outras políticas, outras ações na área da educação. Quais seriam esses outros exemplos? É verdade. O ministro Luiz Mercadante usa uma expressão que é perfeita. É a grande régua republicana hoje de acesso ao ensino superior e alguns programas que nós temos. Se você pegar o ProUni, que é o programa Universidade para Todos, que aí já são as universidades privadas, é também pelo Enem. Se nós pegarmos o FIES, que é o financiamento estudantil, é também pelo Enem. Se nós pegarmos programas estratégicos para o país, como Ciências Sem Fronteiras, é pelo Enem. Se nós pegarmos a certificação para aquela pessoa, para aquele cidadão que não pôde fazer o ensino médio, ele pode também, fazendo o Enem, ter a sua certificação do ensino médio e aí buscar o ensino superior. Então, é realmente a grande porta republicana de acesso ao ensino superior, é a programas de governo, que são programas estratégicos e de inclusão. E é um estímulo também para que as pessoas façam o exame, né? Olha, é fundamental, porque nos últimos 10 anos, qualquer indicador social que nós observarmos, nós vemos que o Brasil avança muito no campo educacional. Mas para nós fazermos isso, nós precisamos ter uma forma de acesso que permita a pessoa fazer e ter a oportunidade de estar nos diversos programas do governo, mas que seja um programa unificado, porque senão você estaria causando distorções, porque ia depender da condição financeira ou social da pessoa. O Enem estimula a pessoa a fazer, porque através dele ele tem diversos programas à sua disposição. Quantos estudantes devem fazer a prova este ano? Qual é a previsão aí de vocês? Olha, o ano passado nós tivemos inscritos, né? 5 milhões e 700 mil. Depois, evidentemente, existe uma quebra no momento de fazer a prova, foram em torno de 4 milhões e 300 mil. Nós estamos imaginando que vamos chegar em inscritos 6 milhões e 200 mil, e no momento da prova chegar em algo em torno de 4 milhões e 800 mil. Mas vamos aguardar, porque as inscrições ainda estão em andamento, vamos aguardar até o momento final, até o último dia da inscrição. Como é que a prova funciona, né? Como é que ela é dividida? São as 4 grandes áreas do conhecimento, né? De acordo com a matriz curricular do ensino médio, o Enem faz esse grande diálogo com o ensino médio. Aliás, isso é importante, além de apontar para a universidade, né? Ou para o ensino superior, ele faz o grande diálogo com o ensino médio. Os conselhos estaduais de educação, as secretarias estaduais têm sido grandes parceiras nossas nisso, para que nós possamos fazer esse diálogo com o ensino médio. Então, nós temos as 4 grandes áreas, ciências humanas, ciências da natureza, nós temos a matemática e a linguagem. Então, essas 4 grandes áreas são divididas aí nos 2 dias de prova. Bom, e o que o Enem avalia, né? Essa história de decoreb, isso é coisa do passado. Não, é verdade. E aí é muito importante, porque todos os itens do Enem são feitos pelas nossas instituições de ensino superior. São professores com alta experiência nessas áreas. Para cada uma, nós temos uma coordenação. Instituições do Brasil inteiro participam. E nós tiramos o sentido conteudista, porque nós queremos que o nosso estudante tenha cidadania, reflexão, pense, saiba resolver problemas, não é? Com certeza, é esse estudante, é esse cidadão que o Brasil precisa. Então, nós procuramos muito fazer isso, reitero, em sintonia com as instituições de ensino superior, que são aquelas que elaboram os itens, mas sempre buscando isso, a capacidade de reflexão, o raciocínio, de resolver problemas. E as escolas estão preparando os alunos realmente para o Enem? Pois é, esse diálogo é que é importante, porque hoje o Enem, ele faz esse diálogo e é preciso que nós nos lembremos que o grande percentual, nós temos mais de 80% dos alunos do ensino médio são escolas públicas. Então, nós precisamos fazer esse diálogo com as escolas públicas e nós temos feito esse diálogo para que a avaliação, que é o Enem, dialogue com o currículo, dialogue com as escolas e isso seja acessível a todos, não somente as escolas privadas, mas a todas as escolas do ensino médio. E aí, um olhar muito especial para as escolas públicas, para que elas tenham acesso a isso. E esse diálogo está ocorrendo e é importante que ele seja cada vez mais reforçado. Bem, entre as novidades deste ano do Enem, está aí mais rigor na correção das provas de redação. O que vai mudar na prática? Na realidade, o que nós fizemos? Quando nós assumimos já o ano passado, nós observamos, porque o que nós precisamos dar para o estudante? A tranquilidade, nós sabemos a importância desse momento para ele, para a família, para a sociedade brasileira. Então, uma das questões que nós nos debruçamos sobre ela já o ano passado, o ano passado nós tínhamos dois, a redação era corrigida por dois corretores. Veja, correção de texto é um desafio no mundo inteiro. Nós conversamos com diversas pessoas, com diversos países, inclusive o SAT norte-americano, o College Board que aplica o Enem, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Nós tínhamos dois corretores, corrigimos as provas. Se a diferença fosse menor do que 30% ou 300 pontos em mil, era a média dos dois. Nós achamos que era muito, reduzimos. Já o ano passado nós fizemos isso, reduzimos para 200 pontos. Então, a diferença não podia ser superior a 20%. Além disso, nós criamos o terceiro corretor e criamos uma banca de três corretores para dirimir qualquer dúvida que houvesse nos dois corretores ou mesmo no terceiro. É um processo. E esse ano, o que nós fizemos? Então, nós reduzimos para 100 pontos. Então, o estudante vai ter uma grande tranquilidade, porque a sua prova será corrigida por dois corretores independentes. E se houver diferença superior a 100 pontos, ou seja, 10%, nós chegamos a um limite de refinamento muito importante. Ela vai para o terceiro corretor. Se esse terceiro corretor é equacionar, ou seja, ele se aproximar de um ou de outro, então fica a média desse terceiro com o que ele mais se aproximou. Em caso contrário, havendo a dúvida, ou permanecendo a dúvida, vai para uma banca. Ou seja, o estudante tem dois recursos de ofício. Isso é muito importante para que ele tenha tranquilidade nessa nota. Agora, além desse aprimoramento, o fundamental é o treinamento. Nós estamos treinando os nossos corretores. Nós trabalhamos com cerca de 5.600 corretores, cerca de 70% doutores, mestres e especialistas, ou seja, com pós-graduação, todos com ampla experiência em correção de textos. Esse treinamento é que é fundamental para permitir que nós tenhamos esse corpo de corretores trabalhando com homogeneidade. Além disso, em casos específicos, porque veja, o Enem está colocando também um patamar importante para a educação brasileira. Nós somos o único sistema de seleção no Brasil e no mundo com essa dimensão que dá vistas pedagógicas a todos os estudantes. Nós oferecemos a 4 milhões e 300 mil participantes a vista pedagógica de sua prova. Ele pôde ver a correção da sua prova e pôde também observar a sua redação. E ele pôde levar isso e pode levar isso para o professor ou para onde for. Feito isso, que é uma coisa inédita, nós tivemos debates sobre 6 redações, ou seja, 0,001% das redações. 4 redações, nota 1000, onde os estudantes fizeram um belíssimo texto, um texto de altíssima qualidade, onde eles mostram o domínio da norma padrão, mas cometeram erros eventuais. Então, a pergunta técnica é a seguinte, nesse caso, o estudante deve ter nota 1000 ou não? Existem diferentes correntes dos especialistas. Alguns dizem, por ser naquele momento de pressão, um estudante de 16 anos, uma vez que não tem repetibilidade, ele mostrou o domínio da norma culta, ele pode ter nota 1000. Foi o que prevaleceu. E tivemos também o caso de duas inserções indevidas, que foram duramente penalizadas, elas foram penalizadas em 400 a 500 pontos, as duas, e tiveram notas em torno de 5, ou seja, metade. Mas nós entendemos que o debate era bom e nós refinamos isso ainda mais. Agora, para ter nota 1000, nós não colocamos mais no edital, nem no anexo, escassos desvios. Nós colocamos, tem que ser uma excepcionalidade, justificada pelo corretor e pelo aquele que vai fazer a revisão dessas notas. E não dá para fugir do tema também, né? Isso, a fuga é o tema, nós já prevíamos, mas agora o que nós colocamos? Qualquer inserção indevida, deliberadamente, desconectada com o texto, vai ser punida com a nota zero. Porque aí ele mostrou um desrespeito aos participantes, mostrou um desrespeito ao próprio exame, não é? E evidentemente aí, então, se é com essa condição, ele terá a nota zero, a redação será anulada. Bem, em anos anteriores houve problema de vazamento de prova, isso foi sanado, mas de alguma forma isso prejudicou a imagem do Enem, a credibilidade do Enem? Olha, o Enem é um processo, e quando nós discutimos, eu reitero com o SAT norte-americano, o College Board, que faz lá 100 anos, eles ficaram impressionados com o avanço que nós tivemos. É um processo que nós iniciamos em 2008, 2009, cada ano com o seu avanço. Realmente, esse ano nós não tivemos problema logístico operacional algum, caminhamos muito bem, e agora nós estamos refinando para discutir seis redações, isso, ou seja, é um processo, contribuições ao longo dos anos. Agora, quando nós observamos todos os indicadores do Enem, número de inscritos, instituições participantes, vagas disponibilizadas, cursos que participam, nós vamos verificar que a credibilidade aumenta a cada ano, porque a credibilidade você mede pela participação, tanto do estudante, como a participação das instituições. Porque todas sabem a complexidade do processo, mas vem a seriedade, o esforço que é colocado desde a primeira edição. E esses ajustes acontecem naturalmente e estão sendo com muito empenho pelo governo e pelas equipes corrigidas. Isso nós estamos avançando a cada ano. Bom, inscrições apenas pela internet, né? É verdade, as inscrições são pela internet, o estudante tem um prazo bastante razoável para fazer a sua inscrição, não é preciso ter pressa, o sistema está funcionando muito bem, estamos conseguindo atender a um grande volume de inscrições simultâneas, então o estudante tem até o dia 27 para realizar a sua inscrição pela internet. É possível pedir isenção de taxa de inscrição? É possível, nós temos uma isenção que é automática, aquele concluinte de escola pública, ele já tem a isenção automaticamente, ele identificou a sua escola, estudando de escola pública, ele já recebe a isenção automática. Mesmo tendo cursado só o último ano do ensino médio, não interessa? Se ele for concluinte, se ele estiver nesse momento, no terceiro ano do ensino médio, ele recebe a isenção, porque é assim. Nós achamos que isso é importante fazer esse diálogo com o ensino médio das escolas públicas. E nós também aumentamos a renda per capita para isenção. Até o ano passado, era renda per capita de um salário mínimo, renda familiar de um salário mínimo, esse ano um e meio salário mínimo. Aí, nesse caso, se ele não for concluinte de escola pública, mas quiser solicitar a isenção por condição social, ele pode preencher o formulário que é solicitado, que ele preencha com alguns dados, e ele então vai ter a resposta se a isenção foi aceita ou não. Então, nós temos dois tipos de isenção. Aquela isenção, que é dada por concluinte de escola pública, e aquela que é dada pela condição social do estudante, ele preencha os questionários e recebe a resposta. As provas são em outubro, aparentemente está longe, né? Qual a dica para os estudantes? Olha, é muito importante essa tranquilidade, né? Porque a prova é 26 e 27, então ele tem tempo agora para fazer a revisão das matérias, para estar acompanhando nessas áreas, para estar se atualizando, porque o Enem busca muito não ser um exame conteudista, mas sim para pensar, para refletir, tem questões contemporâneas do que está acontecendo. Então, é muito importante que o estudante tenha tranquilidade, mas faça o seu ritmo de estudo de uma forma, claro, que ele tenha lazer, ele tenha descanso, que ele não fique também muito pressionado pelo exame, mas que leve com responsabilidade, com calma, até os dias do exame. E com certeza ele vai ter um belíssimo exame e ter sucesso aí nas suas opções, no seu desejo de estar no ensino superior brasileiro. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. E eu é que agradeço. Outras informações, então, na página do INEP. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto